Quem foi que deu aos meus dias não tão apertado? Será que eu me perdi? Por caminhos mal desenhados? Onde ficou o tempo que já não tinha para gastar? Talvez, não sei, foi para me inventar Eu quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim? Se fui eu, quase que me quis enganar E quem fui que fez? A magia de me ter reencontrado Fui eu, fui mesmo eu, percebi onde tinha chegado Eu quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim? Se fui eu, só eu, quase que me quis enganar Quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim? Se fui eu, então, quase que me quis enganar Quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim? Quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim? A CIDADE NO BRASIL